E aí galera do canal, hoje eu vou falando um pouco sobre o Enseja, o que é o Enseja galera? O Enseja ele abre inscrição todo ano, aqui já está abrindo inscrição no dia 27 de abril, hoje é 19 de abril de 2018, agora dia 27 de abril ele vai abrir novas inscrições, e como é que funciona o Enseja? Ele é que nem o Enem, ele abre inscrição todo ano, mais ou menos lá para próximo do final do ano, as pessoas que se inscreveram agora em abril, elas vão fazer uma prova, e dependendo do resultado dessa prova, ela pode receber o certificado dela do ensino médio, então isso aqui é muito bom para aquelas pessoas que não tem mais tempo de estudar, aquelas pessoas que não terminaram os estudos dela, ela vai e se inscreve no Enseja, agora o ideal é que ela estude, nem que seja esse tempo agora de abril até próximo do final do ano, é bom que ela estude, para que ela possa lembrar de algumas matérias que ela já estudou e já esqueceu, e que ela possa também aprender algumas coisas que ela nem sabe ainda. Essa prova, você faz a prova, aí quando você concluir, vamos supor que você fez a prova e atingiu a média que eles pedem, eu não sei qual é a média que elas pedem, mas vamos supor que você atingiu, pronto, você terminou o seu ensino médio, eles vão fazer um certificado para você, então ele é muito bom para aquelas pessoas que trabalham, não tem mais tempo de estar em sala de aula, você vai e se matricula aqui no Enseja, essa inscrição é no site do MEC, ele vai abrir agora a inscrição dia 27 de abril, você se inscreve, passou na prova, pronto, só imprimiu o seu certificado. É muito bom, agora o conselho que eu dou, a dica que eu dou, é que agora de abril, até o meio do ano, meio do ano não, até chegar pertinho do final do ano, você se inscreva no Seja, pegue o livro lá, fique estudando em casa, vai fazendo prova no Seja, faça disso, você que não terminou ainda seus estudos, faça isso mesmo com toda garra, vá todo dia, vá o máximo de dia possível no Seja, faça o máximo de prova possível, porque isso aí você vai estar exercitando o aprendizado, você vai estar ali aprendendo, aprendendo, exercitando, se esforçando, aí no final do ano, quando chegar o dia da prova do Enseja, você vai com muitas coisas que você aprendeu nova, e lembrando de muitas coisas que você já tinha até esquecido, e às vezes, isso que você vai estudar no Seja, vai cair na prova, aí já é uma ajuda para você, então a dica de hoje, de vídeo para o canal é essa, se você não foi inscrito no canal, peço que você venha se inscrever, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, para você receber todos os vídeos, que eu vou postar no canal, deixe aquele like para dar a ajuda do crescimento do canal, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também venham saber dessa informação, valeu? Valeu galera, fui!